No dia 14 de março de 1979, 150 mil metalúrgicos entraram em greve. É que os empregadores não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. O ABC paulista, maior centro industrial da América Latina, parou. Trabalhador unido jamais será vencido! Trabalhador unido jamais será vencido! Trabalhador unido jamais será vencido!